Música Olá você amigo internauta da Criativa Online, nós estamos em Itatim com Jackson Santos, ele que é coordenador da FAIBRA, está tendo curso de graduação aqui em Itatim, ele é coordenador. Jackson, fala um pouco desses cursos que estão sendo realizados aqui, são quatro cursos no total. Bom dia, boa noite a todos os ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Aqui em Itatim nós estamos, o nosso polo aqui da FAIBRA, ele atende o curso de pedagogia, o curso de ciências contábeis e o curso de administração. Tentamos formar uma turma do curso de letras, mas não tivemos demanda, e aí os alunos de letras foram convidados a se inserir em uma dessas outras três turmas. Mais à frente nós vamos abrir cursos na área de especialização, nós vamos na modalidade de especialização, e esses cursos de especialização nós temos na área de administração educacional, e na área de educação de jovens e adultos, e na área de educação infantil. Eu gostaria de deixar claro que a FAIBRA, a nossa instituição a qual eu represento, ela não ministra cursos de graduação fora de sede. Eu acredito que isso seria uma dessas perguntas, e já para deixar claro logo de início, nas minhas falas, é que nós seguimos a legislação nacional, a LDB, a nossa constituição, e o que nós oferecemos é um curso de extensão universitária com acesso à graduação. Desde o primeiro momento, o aluno, ele é aluno da FAIBRA, da faculdade, ele não é aluno de uma empresa, de um instituto, mas ele não é aluno da graduação da FAIBRA, porque se assim fosse, a FAIBRA seria passiva de ser processada, porque não pode existir curso de graduação fora de sede, nós oferecemos o curso de extensão, após a realização do curso de extensão, nós faremos uma banca para analisar toda a documentação desses alunos, e, nesse momento, aí eles vão passar para a graduação, e ao passar para a graduação, eles farão apenas a disciplina de estágio e a de trabalho de conclusão de curso, que seria o TCC. Dessa forma, nós seguimos todos os preceitos legais, nós passamos aqui em Itatim durante quase seis meses nesse processo de fortalecimento da instituição FAIBRA, não abrimos nosso polo de qualquer maneira, e sim foi uma ação planejada, uma ação muito discutida com a comunidade de Itatim e das cidades circunvizinhas, para demonstrar que nós não estamos aqui de maneira leviana, de maneira aventureira, e sim é uma instituição que veio para ficar, é uma instituição do Piauí, mas que está vindo para a Bahia, que veio para a Bahia para ficar. Quem cede em feira? Nós estamos, na maior parte das cidades, no momento, a FAIBRA abriu 60 polos, 60 cidades foram escolhidas... Na Bahia? No estado da Bahia, 60 cidades foram escolhidas para o contapé inicial. Esse contapé inicial foi dado no mês de março desse ano. Aí, a partir desse momento, várias outras cidades estão aderindo a esse programa, ao PROEC, que é o Programa de Extensão Universitário da FAIBRA. E, no momento, nós já estamos com mais de 100 cidades com turmas da FAIBRA em funcionamento. Nós vamos abrir aqui agora, no município de Castro Alves, provavelmente daqui a 15 dias, nós estaremos com o processo seletivo. Temos turma... Em Itatim ou em Castro Alves? Tudo de maneira planejada, todas as nossas ações bem pontuadas, de maneira que não fique dúvidas sobre a legitimidade legal das nossas ações. Pouco mais de alguns meses aí, com a graduação, qual a maior dificuldade? O que o alunado, o universitário, com esse curso de extensão, qual a expectativa? O que você acha da participação desses alunos, desse curso de extensão aqui em Itatim? Olha, eu já tinha ouvido falar da questão da educação em Itatim, em matérias regionais e até nacionais da educação de Itatim. Não conheci o município. No início do ano, nós viemos para conversar com o prefeito Tingão, conversar com a secretária, professora Fernanda e suas assessoras. E aí, tive a grata informação, a grata situação de conhecer a infraestrutura e a educação no município de Itatim. Os nossos alunos, eles não deixam a desejar, basicamente, em nada de outras instituições. São alunos que, nesse primeiro momento, estão se adaptando muito ao estudo em nível superior, aos estudos acadêmicos. A nossa maneira de trabalho, ela segue toda uma roupagem da instituição. Então, os professores passam por uma capacitação, os materiais que são utilizados são materiais que vêm da própria FAIBRA. Então, em qualquer cidade que você chegar, que tenha polo da FAIBRA, todas vão seguir o mesmo modelo, os mesmos materiais. E, ao final de cada módulo, a faculdade manda uma avaliação externa para ver como está o desempenho desses alunos. A faculdade, em momento nenhum, ela deixa os seus polos de maneira solta, de maneira que cada um faça o que quer e da maneira que quer. Não. Nós temos um direcionamento e um acompanhamento constante de nossas ações para que nós possamos manter o padrão de qualidade FAIBRA. A FAIBRA não quer vir para as cidades, abrir os seus polos e, pura e simplesmente, ganhar o dinheiro e ir embora. Nós queremos fortalecer a marca, a instituição e nós queremos mudar a situação dos municípios onde nós estejamos nos instalando. Queremos participar da vida do município de maneira positiva e de maneira proativa. Pois é, nós estivemos, na semana passada, acompanhando as aulas de três cursos de especialização de graduação, administração, ciências contábeis e outros cursos que estavam sendo realizados e nós percebemos a frequência dos alunos, alunos muito entusiasmados, presentes. Isso é um ponto principal aqui no curso de especialização, a presença do aluno, a participação, o interesse em aprender e adquirir conhecimento. Isso com certeza. As pessoas aqui em Itatim, elas são ávidas pelo estudo, têm um grande interesse em conhecimento, estão abertos ao novo, não são pessoas fechadas. Elas estão, quando nós lançamos um desafio, elas abraçam esse desafio, elas se jogam frente a esse desafio, querendo a cada momento crescer mais. Então, o campo de atuação aqui em Itatim é um campo muito frutífero, é um campo muito aberto, é um campo que nós pretendemos, ano que vem, trazer outros cursos. E ao trazer esses outros cursos, tanto pessoas de outros municípios, podem vir a estudar aqui em Itatim, como também nós estamos abertos a levar a nossa instituição para outros municípios. Previsão de cursos de especialização. Como a gente já falado anteriormente, para o ano que vem, nós vamos abrir três turmas de especialização, que vão ser uma na área de educação de jovens e adultos, uma de gestão educacional, e uma terceira turma que nós vamos trabalhar com a questão de educação infantil. Graduação de extensão, de graduação ou não? Graduação na modalidade de extensão universitária, que é o que nós praticamos, nós tentamos esse ano a turma de letras, o curso de letras, mas nós não tivemos procura. Aí, ano que vem, nós vamos ter no processo seletivo para as turmas de ciências contábeis, administração e pedagogia, e vamos abrir novamente para a turma de letras. E a Faculdade Faibra, ela está trazendo outros cursos. Nós temos já certos a possibilidade de montarmos curso de biologia e o curso de teologia e curso de história. Nós já temos para o próximo momento três novos cursos. Para o ano que vem. Para o ano que vem, história, teologia e biologia. E a cada momento que passa, a Faculdade Faibra, ela busca novos cursos, novos horizontes, busca se adequar às demandas sociais nos municípios aonde está se instalando. Então, a Faibra, ela tem polos na Bahia, no Rio Grande do Norte, tem no Piauí e Minas, e atualmente a Faibra está entrando no mercado paulista. Então, a Faibra é uma instituição que pretende atuar em todas as unidades da federação. Quantos anos dada a Faibra? A Faibra é uma instituição que conta com oito anos de criação e, nesse processo de expansão, ela já está há quatro anos. Relativamente, é uma instituição nova, mas é uma instituição que prima pela qualidade. É uma instituição que, a cada momento, busca outras instituições parceiras para que venha fortalecer o seu trabalho. E, ao fortalecer esse trabalho, ele seja feito de maneira coerente com a legislação nacional e faça o trabalho de maneira que os nossos alunos, ao concluir, eles possam ingressar no mercado de trabalho da melhor maneira possível. E, portanto, as turmas já estão participando desse curso de extensão. No ano de 2014, vai acontecer o curso de especialização e também, possivelmente, a abertura do processo seletivo de outras turmas de graduação, da extensão, na verdade. Isso. Jackson, muito obrigado. E os internautas da Criativa Online, de Itatim, podem procurar você para alguma informação sobre a faculdade e também sobre os cursos que futuramente virão. Com certeza. Nós funcionamos aqui no município de Itatim, no Colégio Central. Nós estamos atuando nos dias de quinta e sexta-feira, mas o meu e-mail está à disposição para quem quiser tirar dúvidas. Tem o e-mail e o telefone. O meu telefone fica o 75-81-31-1928 e o meu e-mail Jackson, com CK, santos, nn1, arroba hotmail.com Além do polo daqui de Itatim que eu estou à frente, nós temos vários outros polos e que temos outras pessoas à frente de cada um desses polos. Então, eu fico à frente no polo de Itatim, Castro Alves e São Antônio de Jesus, essa micro região. No município de Amargosa tem um outro polo que tem uma outra pessoa à frente desse trabalho. No município de Feira de Santana tem um outro polo com outras pessoas, em Salvador, Valença, Conquista. A Bahia foi de... Itabuna, Ilhéus, Teixeira de Freitas. No primeiro momento, como eu disse, foram 60 cidades. Hoje, nós já estamos com mais de 100. E a expectativa da FAIBRA é atingir o Estado como um todo. Obrigado. Então, obrigado. E saudações a todos os internautas, a todos os amigos que estejam nos acompanhando. E a FAIBRA está de braços abertos para recebê-los como alunos, como colaboradores. Quem quiser tirar alguma dúvida, nós estamos à disposição. CREATIVA FAIBRA A 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 FAIBRA